Eu estava aqui, perambulando e perdido, eis que me lembro de uma conta, a conta da minha namorada. Bom, pra quem não sabe, essa daqui é a conta da Laura, minha namorada, e essa conta estava abandonada. Bom, eu quero explicar o porquê que ela está abandonada, até porque tem algumas pessoas que me perguntam sobre isso até hoje, então eu queria pedir encarecidamente pra que você deixasse o seu like e se inscrevesse no canal, que isso me deixa muito feliz, demorou? Mas eu sei que você deve estar se perguntando por que a Laura não posta mais vídeos de blocos fritos, por que ela desapareceu. E bom, gente, é o seguinte, a Laura, ela tinha o canal, tinha as coisas dela, quando ela estava na faculdade, ela estava estudando. E chega uma época que você termina a faculdade, foi o que aconteceu com ela, e ela foi seguir o sonho dela, que é atuar na área do trabalho, onde ela queria trabalhar lá, na questão da que ela estava estudando, que era psicóloga. Então, tipo assim, ela basicamente, ela não vai mais continuar, quem sabe num futuro distante, mas por enquanto não é nenhum dos objetivos, e até por isso que a conta dela ficou abandonada, mano. Essa conta aqui, por incrível que pareça, está abandonada. Eu não sei, eu acho que ela já liberou o Ripindra, mano. Vamos fazer o teste aqui, vamos ver se está... Ah, ela já está conseguindo dar o TPzinho. E, mano, ó, a gente aqui, pá, da hora, mano. Quero ver como é que está essa conta. Eita, tem uma magma jogada aqui, acho que é coisa do Nicolas, hein. Mas, cara, essa conta aqui estava abandonada. Eu quero ver que frutas que ela tem. Eu acho que eu dei a Buda para ela, se eu não me engano, né. Eu acho que deve ter a Buda aqui com Robux, se eu não me engano. Ó, tem a Buda aqui, deixa eu ver se tem mais alguma. E tem... Eu não sei se a Dragon é, então eu acho que não, mano. Eu não teria dado uma Dragon para ela. Então, né, vamos deixar aqui. Cara, eu quero explorar para ver, até porque uma dessas contas aqui, mano, vai ser bom para a gente no futuro. Vocês vão saber. Ela não está level máximo. O que vocês acham? Vocês acham que eu devo para essa conta para o level máximo? Comenta aí. Vocês acham que eu devo dar um tapa nessa conta? Deixa eu ver se ela tem cor de haki. Não, ela não tem cor de haki até hoje. Meu Deus do céu. Tá, vamos testar a sorte aqui da Lauritia, mano. Vou girar uma fruta, vamos ver. Essa conta aqui é sortuda para, né. Só porque eu falei, dessa vez não foi não. E bom, vamos ver o que ela tem de fruta aqui, ó. Bomba, espinho, corte, fumaça, giro, falcão, gelo, areia, dark, revive, diamond, light, amor, magma, terremoto e fênix. A fruta mais cara da Laura é a fênix. Na verdade, ela está com a dragon, mas eu não lembro se essa dragon, ela comeu, se ela ganhou, se ela girou e conseguiu, se ela comprou na loja. Mas ela está de dragon, mano. Dragon little. Dragon, dragon. Dragon, dragon. Bom, deixa eu ver outra coisa aqui. Vamos ver o que tem de item aqui no baú dela. Vamos tirar isso daqui. E cara, será que... Nossa, ela não tem nada. Capacete dos guerreiros. Nossa, mano, não tem nada. Só a tristeza. Meu Deus, que crime, family. Bom, ela está com o Kung Fu aquático. Vamos ver o que ela tem de estilo de luta aqui, ó. Black lag, 600, ok. Black lag V1, 400, tá. Electric. Será que o Electric está no 400? Nossa, 305. Então, ela não tem o Electric Claw. Eu acho que ela nem jogava na época que tinha. Bom, 498. Será que ela tem o Fishman Karate... Nossa, ela não tem o Fishman Karate V2. Meu Deus do céu. Tá, eu sei que o super-humano está em 600. Cara, eu não queria nem ver essa questão de estilo de luta agora, porque vocês estão ligados, né. E 458. Pô, pelo menos essa daqui loupou bastante. Eu vou pegar aqui, ó. E vamos de dale, mano. Vamos de dale. Será que... Cadê os pirata? Cadê os pirata? Cadê os pirata? Cara, mano. Ainda bem que ela tem o super-humano no oficina de Mastery, ó. Vamos ver aqui, ó. Velocidade a milhões. Eu queria pegar a Buda, mas, pô... E se eu pego a Buda e perco essa Dragon aqui? É triste perder uma Dragon, né, mano? Tá, mas pelo menos aqui só com o... Com o super-humano a gente já está amassando, velho, ó. Nossa, mano. O super-humano é muito rápido, né, velho? Ô, é um dos estilos aí. Nossa, ela está de Mink, velho. Ela não está... Não está com o negocinho. Toma. Toma. E eu acho que eu não... Eu acho que não está com... Eita, tem que tomar cuidado. Porque eu acho... Que não está com... Como é que eu posso explicar? Não está com o estilo de luta... A fruta no máximo. Certeza, mano. Conhecendo pelo que estava essa conta, deixa eu ver aqui. É, ó. A fruta não está no máximo. Por isso que eu não estou dando dano. Já tome ele. Nossa. O tanque foi de buiado. Meu Deus. Ah, fruta do diamante. Legal. Que fruta mais horripilante, hein, mano? Nossa senhora. Deu até medo aqui agora. Bom, será que dá para guardar? Será que tem coisa para guardar isso aqui? Eu ganhei uns títulos também. Mas eu não sei se eu tenho coisa para guardar. Vamos ver, vamos ver. Mua, cua, cua, cua. Não temos nada, hein? Agora eu também não lembro... O que a Laura tem de barco. Será que ela tem Game Pass? Mano, eu não lembro. Deixa eu ver o que tem aqui. Se bem que não mostra o que ela já tem. Ó, dobro de maestria eu sei que ela tem. Dobro de money eu sei também que ela tem. Agora o resto, tipo barco, eu acho que não. Acho que quem tinha o Striker apenas era eu. Vamos ver. Eu acho que... Mano, na pior das hipóteses, ela tem o Trenó. Vamos ver. Ó, na melhor, na verdade, né? Na melhor das hipóteses, ela tem o Trenó. Nossa, não tem nem o Trenó, velho. Meu Deus. Laurinha, Laurinha. Você é o puro crime, mano. Nossa. É melhor eu voar, né? Voar do que ficar andando de barco. Caramba, mano. Ai, ai. Eu nem imaginava que a conta da Laura tava nessa situação. Eu, pra ser bem sincero, achei que talvez estivesse até melhor, mano. Não esperava que estivesse assim. Achei que estaria melhor, né? Até porque eu não lembro exatamente em que momento a gente estava quando ela parou. Acho que ela ainda tentou trazer mais alguns vídeos aqui no Terceiro Mundo. Tentar dar aquela tchuteada, né? Aquela opadinha de leves. Mas aí acho que ela acabou desistindo, mano. Mas, cara... Ai, ai. Eu lembro que era engraçado, né, mano? Jogar aquela Laurinha. Jogar aquela Laurinha sempre foi engraçado, né, mano? Vambora, vambora. Eu queria fazer um negocinho aqui. Só que, cara, mano... Oh, as coisas aqui é muito longe, mano. É triste não ter barco. Não, na verdade, barco ela até tem, né? Mas vocês estão ligados. O que eu quis dizer. Vambora. Ah, já acabou, já. Cara, eu queria chegar lá na primeira ilha. Mas, ó... Tá longe pra caramba. Se eu conseguir acertar o dash o tempo certinho, eu chego mais rápido. Porque eu não sei se vocês estão ligados, ó... Se eu ficar apertando o dash toda hora, ele dá um delayzinho, ó. Mas agora eu só aprendo no momento certo, ó... Olha a velocidade que vai. Então, mano, tem que ser muito tryhard pra eu poder controlar isso aqui, ó. Se alguém visse a Laurinha hoje, ia falar que ela é rei do dash, mano. Ó, tome. Tome. Eu tenho que lembrar que eu não tô na minha conta, mano. Em todas as minhas contas, eu sou Sharkman. Então, tipo assim, eu não tomo dano da água. E aqui eu tomo, véi. Ó, já tô chegando. Cara, eu quero muito ver quando despertar... Poder despertar as raças... Ih, logo, logo o update tá chegando, né, mano? Ó, já tamo quase aqui, já. Vamos lá, tamo quase. Ah, já chegamos praticamente. Podemos falar que cheguei, mano. Cara, só falta ter feito tudo isso e o Nicolas matou o Stone, véi. Eu quero matar o Stone. Cadê ele? Ele tá aqui. Vem cá, ô bicho Sala Frye. Mano, olha a velocidade que eu derroto ele. Nossa, mano. Cara, o super-humano... Se o V2 não vir nessa velocidade, eu vou ficar triste, véi. Tá, agora já... Ah, não veio, mano. Eu queria ter conseguido o chapéu lá pra ver o quanto que a gente correria. Mas, cara, foi bom, né? Tem entrada aí, relembrar os velhos tempos. E, mano, comentem aí o que vocês acham que eu devo fazer, mano. Se eu acho que eu devo dar um trato ou não. Enfim, comentem aí. Mas é isso, tropa. Deixa o like. Tamo junto. E tchau.